Olá gente, tudo bem com vocês? Passei aqui no Galpão Setag, super rapidinho, minha banca aqui, eu amo comprar acessórios e mostrar pra vocês alguns produtinhos. Espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal e bora lá! Ó meninas, esses modelinhos aqui estão saindo a 4 reais, tá aqui na Mari Biju no Galpão Setag, em frente à rampa do espaço da moda. Também vocês encontram outros tipos de modelos de brinco na Mari, tem modelos a partir de 4 reais. É uma loja com bastante variedade de acessórios, brincos, de colares, tem muitas opções pra vocês. Vocês também encontram esses outros modelos, são modelos mais pra festa, pra ocasiões especiais, tem tanto no dourado, no prata, olha que gracinha. Todos os modelos, aliás, mais delicados, que lindos, né? Se vocês gostam, qual foi a peça que você mais gostou, comenta aqui embaixo. E aqui na Mari vocês encontram diversos modelinhos de colar folhados, olha que coisa mais linda que vocês encontram aqui. Olha o que eu achei super legal. Eu amei essa peça, achei ela muito bonita e super delicada. Vou mostrar mais outros modelinhos, super delicado, não dourado, olha que gracinha. Tem choke, colares, mais comprindinhos. Dá pra fazer várias composições. Bom, e vocês encontram esses colares na promoção apenas 5 reais, olha que gracinha. Também tem esses modelos aqui, saindo a 10. Tem assim também. Na Mari Biju vocês encontram uma diversidade de anéis. Olha que lindos, alianças. Peças bastante delicadas, coloridas. Tem esses outros modelinhos. Ó, também vocês encontram esse modelinho de tiara. Olha que lindas. Tem outras assim também, ó. E de tiara mais fininha, vocês encontram essa, saindo apenas 6 reais, bem colorida. Tem outros modelos também, com pedras. Uma gracinha, eu gosto de usar bastante tiara e vocês. Tem essa bem infantil, com as carinhas de sorriso. Olha, meninas, e as canetas aqui na Mari. Tá saindo apenas 3 reais. Olha que bonitinho esse milho. Ó, opção para o carnaval. Tá saindo quanto, Mari? 8 reais. 8 reais. Bem legal, dá pra gente fazer várias montagens no rosto. Bom, e aqui vocês encontram essas bolsinhas infantil. Bem bonitinha. Olha que gracinha. Também tem necessaire. Tem bolsinha assim, que tá saindo 35. Acredito que seja uma carteira. Olha que fofura. E tem esses modelinhos aqui, ó. Saindo 10 reais. Tem esse outro modelo. Essas menores são 25. Olha que gracinha. Tem modelinho assim também, ó. E esses maiores estão saindo 35. Ó, também tem esses lençinhos. Também tem as tiarinhas assim, ó. Meninas, passei aqui no CETAG. 3? 2. Passei aqui rapidinho no CETAG 2. A nossa vendedora Gabriela. Dá tchauzinho, Gabriela. Mostra aí as promoções pra gente. Vai ter várias promoções. A partir desse mês, a partir de 7 itens variados da loja. Já sai no valor de atacada. Mostra aí a diferença do preço de atacada, ó. Olha só. Esse daqui no atacada, ele sai de... No varejo, ele sai de 18,99. No atacada, ele vai pra 15 reais e 99 centavos. Dá uma diferença boa, ó. Tem outros produtos também, ó. Oi, gente. Essa aqui é a outra vendedora chamada Milena. Que agora ela tá aqui na loja do CETAG. Mostra aí um pouquinho pra gente, Milena, por favor. Aqui nessa parte, fica a área dos batons e dos nós. Desse lado fica os pós soltos. E esse pós que faz a diferença desse pra esse? Esse daqui, ele é translúcido e esse é o banana. Ó, mesmo assim, ó. Esse aqui é mais branco e esse é mais amarelinho. Isso. Eu prefiro o amarelo, né? Mas enfim, pra cada um seus gostos. Aqui tem os pós compactos. Que são ótimos também, pra poder estar selando. Do lado de cá tem o corretivo. Ó, o corretivo trocou de lugar, Flori. Aqui tá legal. Ó o preço, gente. Esse corretivo aqui, ó. Top. Gosto muito dele. Do tipo da embalagem dele, que é bastante gringo. Tem paletinha de contorno e uma, dois dias. Bora, essa é a menina propaganda da Gates. Tem cabelo ainda. Tem cabelo ainda. Tá saindo quantos seus cabelos, amiga? 40 reais. 40 reais? Vai, linda. Vem cá. Linda demais, véi. Vai, mostra mais. Ó, chegou alicate, ó. E esse alicate é bom? Tá aprovado? Tá top. Do mundial. Mundial, ó, gente. 21 reais. E qual é o produto que não pode faltar aqui na Gates, que sai bastante? Água micelar da amiga, principalmente essa daqui, que ela é zero resíduos e é a última pra poder tirar a maquiagem de perto. Deixa eu gravar mais um pouquinho de perto, pro pessoal ver. Ó, tá no preço bacana, 23,99. Outra coisa que você indica aqui, Milena? É maquilante que tá, que eu já falei, viste, checa. Deixa eu ver. Deixa eu só pra cá. Pra tirar aqui. Ó. E vocês encontram também esmalte da Dylos, aí no 7,70 e 6,70 no atacado. Eu tenho bastante variedade, moda praia, sunga, muitas coisas vocês encontram. E vocês também encontram, cropped, tinha de 12, 13, 14, tem uma variedade muito grande de preço, vários modelinhos, olha que linda, essa blusinha de tela, que gracinha. Muito bom, muitas coisas. Eu tô gravando. Eu tô gravando. dá tempo? tem muitas promoções do lojão caraçando Nossa, pode gravar? Pode Isso é essa? Eu vi Aqui, gente, na frente, próximo da parada Tem roupa infantil, olha R$20,00 de shortinho Pra quanto? Esse é R$75,00 R$65,00 o conjunto Nossa, a filha aqui sai bem blogueira, hein, moça? Tem esse aqui também Ai, que gracinha, R$55,00 A gente tem até tamanho 12 Tamanho 12, pra vocês que tem filhos Olha que lindo esse Esse aqui também tá na promoção, R$20,00 Olha que legal Ó, tem esse assim, ó, de R$35,00 Ai, gente, que lindo, moça Perfeito Ai, gente, eu amei, vocês gostaram? Olha aqui tudo Tem branquinho também Ah, amei Passa débito? Como é que é? Dédito, crédito, parcela Ó, gente, parcela Dinheiro Tem todas as formas de pagamento Fica bem na frente do Próximo Lojão Nordeste Próxima parada Tchau, tchau Tchau Tchau